Vamos na frente Calma tu, vai, vai, vai Tá vendo? Tô vendo. Olha o fogo lá, ó. Pega a alterna, pega a alterna. Pega. Tá vendo lá? Tô. Vamos só com essa luz aqui, ó. Tem o fogo bem lá, ó. É a mulher sem cabeça, mano. Tá vendo o barulho? Olha a mulher sem cabeça, tá longeão. Vai, 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 vai. Meu Deus, olha lá. Apaga a alterna, apaga a alterna. Deixa mais fraqueza, deixa mais fraqueza, mais fraqueza. Olha a mulher sem cabeça ali, ó. Credo. Meu Deus do céu. Que que é aquilo, véi? Eu falei, eu falei pra você que é verdade. Esse mó gunga, mano. Parar e viar, mano. Tá chegando, pinguim. Pinguim. Atira, atira. Meu Deus. Atira, atira. Atira, atira. Salve, galera. Beleza. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui que está falando que é o pinguim, pessoal. O bagulho é o seguinte, gente. Mano, eu vou estar entrando agora, nessa floresta aqui. Pessoal, é uma mula sem cabeça Tá aterrorizando Esse local aqui, mano A gente vistou de dia Uma mulher aparecendo, uma mulher transformando Retorcendo tudo assim, gente Retorcendo tudo assim, a gente filmou tudo de perto Se você não viu esse vídeo, não posta um vídeo que eu postei aí Mano, essa mulher Suspeita tá se transformando Essa mula sem cabeça, mas sem enrolação Tá eu andando, sendo uma youtuber aqui E vai entrar com tudo aqui, mano Tomar mal até os dentes, vamos ver se ela Se tira que vai parar A mula sem cabeça, mas eu acho Eu tenho suspeita que não Mas que por segurança e por atreção Porque talvez É um outro jeito, se você sabe um jeito de matar essa mula sem cabeça Se você sabe uma história Deixe no comentário e ajude a gente A tirar esse monstro Dentro desse local, porque o fazendeiro Ajuda pra gente, você vê meus vídeos anteriores Pessoal, aqui tem uma cerca que tá nessa floresta Essa cerca é feita Pra essa mula sem cabeça não invadir Os terreiros dos fazendeiros e não atacar eles Estão muito com medo que a madrugada Eles vê fogo Correndo pela mata Por isso que se fala assim, tem mula sem cabeça E todo dia, um friozinho da tarde Aparece a mulher suspeita Que não é seguir essa mulher Conseguindo gravar elas Que tá aí no meu canal Corre lá e confere Porque agora vai entrar Arriscar o nosso medo E com o agulha doido mesmo Como que é a palavra mesmo Bora Enfrentar? Tá com medo? Ele tá Tá com medo mesmo? Porque eu quero dar em volta Gente, não vai entrar Então é isso aí gente A gente não vai enfrentar Porque quer ajudar o pessoal aí que tá com medo Então Não vai pular cerquinho Já vamos meter a gravação aí pra vocês aí Gente, atenção total Que vocês que estão assistindo a gente também Eu falo com vocês agora Na hora da gravação eu não posso falar mais Atenção total pessoal Se você ver alguma coisa Deixe no comentário Vamos, vamos Que lindo Vai, vai, vai Nossa, a circo tá aqui Então vai, filho Lateral, tudo Pra ver se tem algum movimento de fogo aqui Já é quase meia noite Vê se tá chegando algum fogo no lugar aqui Fogo Fogo Não Vamos entrar, hein Deixa eu entrar primeiro Vai, vai, vai Faz a guarda Tá limpo? Tá Pode ver A roupa tá ali ainda Olha lá Muito cuidado Se você ver algum fogo Você me avisa, hein Vamos pra cá Vamos pra cá Você ouviu? Vou escavar lá no fundo Bem baixinho Tá lá em cima Vou escavar lá Essas horas, mano Vamos devagar Tem certeza Tem cavalo ali em cima Eu posso ir a moça Cabeça Pelo Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem E, ó Esse é o bicho de cavalo, filhado Tá vindo Você tá mais próximo Você tá vindo com fogo Não Estou escutando um barulho de pisada de cavalo, mano. Bem que o fazendeiro falou. É a hora que ela está andando. Ele falou que viu uma sorletinha só antes de nós entrar. Vai por ali, ó. Aqui sai mesmo que aqui. Eu vou ver esse lado aqui. Beleza. Você vai por aqui então. Tá na frente. Ah, boa fiado. Tá limpo, fiado. Tá o vinho, ó. Olha a frente. Olha a frente. Vai, 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 vai. Tá vendo? Ó o fogo lá, ó. Pega, não alterna. Pega, não alterna. Pega. Tá vendo lá? Tô. Vamos só com essa luz aqui, ó. Tem um fogo bem lá, ó. Olha a mão na sua cabeça, mano. Tá vendo o barulho? Olha a mão na sua cabeça. Tá longeão. Vai, 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 vai. Meu Deus. Olha lá. Apaga, não alterna. Apaga, não alterna. Deixa mais fraquinha. Deixa mais fraquinha. Olha a mão na sua cabeça. Credo. Meu Deus do céu. Que que é aquilo, véi? Eu falei, eu falei pra você que é verdade. Meu Deus do céu. Esse mó cunga, mano. Olha a mão na sua cabeça, mano. Parai, veia. Caramba, tinha cheio mesmo, pinguim. Ei, ei, ei. Tira, vai, tira. Pinguim. Atira, atira. Meu Deus. Não tira, atira. Tira, atira, atira pra mim. Não fez nada, mano. Tira, atira. Ah, carai. Tirei duas balas aqui, não fez nada. Ele tá vindo pra cá, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá dando a mão na sua cabeça, botando o cavalo, filhado. eu tô pegando a cabeça pelo fogo, pela cabeça! olha lá! tá, porra, viado! nossa, mano agora lascou, viado! se esconde, elas matam! eu falei que você que é de verdade? eu falei? oi! não, de perto não! se você ficar perto dela, fecha o olho e tampa a unha! você fica perto! olha lá, velho! é horrível o barulho lá! olha o barulho dela! e acorda, filho! vamos tentar atirar de perto! vamos atirar de perto dela! ele deu dois tiros, deu um e não fez nada! não parou ela! parece que ela tava esperando a gente! ela tava vindo lá! caralho, viado! coitado! corre, viado! pra cá, vem, vem! vai! teve a gente! caralho! olha! eu tô com uma matéria bem fraquinha! meu Deus do céu! meu Deus do céu! meu Deus do céu! que que é aquilo, velho? eu falei pro... ó, o barulho é horrível, mano! o barulho é horrível, velho! e agora? vamos pegar por trás! vamos tentar atirar no pé dela! vamos, vamos por aqui, ó! vai! 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 cacete! olha lá! olha lá! querido! olha lá, velho! mano, tá filmando inédito! inédito! meu Deus, velho! inédito, mano! olha lá! a mão sem cabeça, viado! ih! tá correndo! tá vindo atrás, fingui! vai, vai, vai! corre, viado! vai, vem! vai, viado! vem, vem, vem! vem rápido! tá atrás de você! vai, vem, vem! que arrascada que você me meteu, hein, mano! meu Deus, velho! o barulho já tá na frente, mano! mas nós vamos por onde, mim? tô perdido! ela tá por aqui, ó! olha o barulho! tá até na gente o barulho! vai, vem, com atenção, mano! vai devagar! eu tô perdido! cadê o fogo dela? cadê o fogo, mano? meu Deus! perdemos ela, mano! fogo, velho! tô sentindo sede, mano! olha lá! olha lá embaixo! olha lá! vamos, vamos perder ela! vou atirar! Deus! eu quero ver a perna dela! vou tirar a perna dela! virar, viado! olha! credo! o tamanho da cabeça dela! credo, mano! Deus demais, mano! Jesus amado! vem aqui! vem aqui! vem aqui! ai! ai, que ruim! vou mais perto dela! tô com medo, não! vai devagar, ó! escutou um barulho? apaga a luz, apaga a luz! apaga a luz, apaga a luz! que bicho é esse? cara é do viado! ai, meu Deus! ela tá ali, pinguim! será que ela viu nós, mano? deixa o olho, mano! você acha que é perto? não acende a luz, mano! não acende a luz! apaga a luz, apaga a luz! meu Deus! olha lá, mano! eu vou tirar nela, vou tirar nela, vou tirar nela! tira! ela tá vindo pra cá, mano! ela tá vindo pra cá, mano! ela tá vindo pra cá, mano! corre, corre, corre! corre, mano! meu Deus! vem rápido, vem rápido! credo, mano! coisa feia! vai, vai, vai! eu tenho! eu sou macho, eu sou macho! eu sou machinho demais! ai, caramba! eu passei três tiros nela! eu quero chegar mais perto pra acertar! e vou usar a lanterna mais fraquinha! vem lá, mano! vem, 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 vem! vem do meu lado! vem do meu lado! tá lá embaixo lá! vem do meu lado aqui, ó! com a lanterna mais fraquinha! vem aqui! ai, não tô enxergando por isso! eu tô enxergando o fogo lá, mano! vai lá embaixo! não acende a lanterna! vamos pegar essa fraquinha aqui mesmo! vai! chata! vai no campo que eu cheguei! vamos atirar junto! vamos tentar derrubar ela! caixa, 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 caixa! tá indo pra cá! vira na mina, vira na mina! vai! dois! um! vai! e vai! caramba, tá escrito pra mim! Não vai nada, viada! meu filho! eu não tenho nada que me derram não, mano! vira aí! cadê meu filho? vai, vai! 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 vem! sai daí! vem pra cá! vem! vai pinguim! Corre, mano Meu Deus Ela cercou a gente, velho Ela cercou a gente Ela tá na saída Ela tá vindo pra cá, mano Ela tá vindo pra cá, velho É a última bala, velho É a última bala Não, não atira agora não, pinguim Não, não vai ficar do bíblio daqui, velho Vem aqui, rapaz Mete bola, mas Se acabar as balas, nós estamos perdidos Ela tá vindo pertinho, velho Falei que ela tá correndo, tá da gente Sai aí, rapaz Caramba Nossa, pinguim Onde que é a saída agora, mano? Onde que é a saída? Tem que pegar a milha dela lá Ela tá na saída lá É a última bala Tá na mira, ó Meu Deus, mano Você errou, pinguim Você errou de mira, hein Que errei, mano Tem que crinar mais, velho Atira, atira, mira, mira nela Mira, mira, mira Não fez nada E tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Tá correndo, vem, vem, vem Vai, 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 pinguim Vai, pinguim Vai, pinguim Vai, pinguim Vai, pinguim Eu tô sem bala, gente Cadê ela? Cadê ela? Como fica aqui, não? Ela sumiu, velho Opa Escutou? Será que ela tá aqui? Não tem um fogo aqui, mano Olha aqui, olha aqui Olha lá, tá lá embaixo, ó Tô vendo o fogo, ó Olha aqui, olha aqui, olha aqui Vamos sair daqui devagar E ela acabou a minha bala E, 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 e E eu não tenho um fogo aqui, não Não tenho um fogo aqui, não Vamos sair daqui Mas nós vamos sair por onde? Ela tá na... Na... Da saída, caramba Tá indo devagar E se nós for em direção a ela E eu dar o tiro pra distrair ela E nós seguir correndo Pode ser Tá bom Vamos encontrar lá Então, vai, vai Ela tá ali, ó Ó, ó Falando ser a bairro aí O que ela tá fazendo Tá vendo? Então vamos por aqui Vem, vem Ai, meu Deus do céu Ela tá dando a volta, velho Parece que ela tá aí Ela sumiu de novo, pinguim E agora? Onde que ela tá? Ela tá ali embaixo Vamos sair na cantana, mano Tem duas balas mesmo, né? Tem duas balas A minha acabou Cuidado Aqui, pinguim Tá ali, ó Tô vendo o fogo ali Mano, eu acertei Eu sei que eu acertei, velho Ela tá ali embaixo Tira o espinho aqui, viado Vem, pinguim Tá amanhã, rapaz Mano, agora a gente tem que sair daqui Você meteu eu nessa enrascada aqui Agora você vai ter que me tirar daqui, mano Tem pânico Só, só, só observa Tá ali, ó Só observa Atira nela, atira Atira, viado Atira, mano Atira Caramba, viado Não olha pra ela Não olha pra ela Não olha Senhor, mano Meu Deus do céu Não olha pra ela Ataque pertinho, viado Meu Deus do céu Falei pra você Ataque pertinho Calma Ataque pertinho Não, não aborulho Não aborulho Não aborulho O que que aconteceu? Abuso aí Ela ia pegar o ser Segurou sua alma Credo, mano Tô tremendo, velho Ela saiu, ela saiu Saiu, ela Vem, vem Não, não acessar a luterna Vai, pinguim Vai pra lá Vai, vai Vem, vem Vai, vai, vai Sai, vai, vai Sai, vai, vai Sai, vai, vai Pinguim, vem Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Pinguim Vai, vai Meu Deus Espera aí O pinguim Ai, viado Vai lá Sai, sai Sai, vai Vai, vai, vai Rápido Corre Olha lá, mano Aqui ela não pode vir mais Que bicho feio, velho Olha lá Caramba, não tá aqui no tempo Vamos sair daqui, viado Será que eu sei correndo Pular a cerca Vem, vem, vem Olha lá, olha lá Correndo, mano Olha lá Correndo Olha lá Rapaziada, estamos saindo do local Acabei de tirar a lanterna na cabeça A câmera, quer dizer Então eu tô nervoso Vou lá pro fazendeiro agora Falar que, mano, botou a gente pra correr o bagulho, mano Eu vou seguir na gente Mano, você viu que chegou pertinho dela? Eu tô seguindo, mano Você viu a quentura que é perto dela? E o que você achou, mano? Você viu a primeira vez que essa criatura feia? Mano, mas eu fechei o olho Não pode olhar pra ela Não, mas você viu a sensação Eu vi ela de longe, velho E o barulho? Ah, o barulho é... Poxa, é... Tondoso, velho Meu, gente Eu tô morrendo de medo, velho Vamos embora, velho Gente, vai lá no fazendeiro lá Esse bagulho é sério, assim, mancado Mano, tá de boa aqui Acho que ela não vai vir aqui não Não vai vir aqui não Certeza que não Mano, ela ficou pertinho dela, gente Não vai vir aqui não Cadê ela? Tem um foguinho lá Ela está observando a gente É ela? É ela, viado Tchau, viado Sai daqui, viado Tchau, viado